Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário. Eu sou Arthur Ferreira, sou médico veterinário formado há 10 anos e o meu objetivo de vida hoje é ajudar as pessoas que gostam de animais. Então eu quero fornecer mais conteúdo, mais informação para que as pessoas consigam cuidar cada vez melhor dos seus animais. Mas 85% dos problemas de saúde que eu atendo na minha clínica hoje, problemas de saúde que acontecem nos cães, poderiam ter sido evitados de alguma maneira. E grande parte deles eu já dei as dicas para vocês aqui no nosso canal em diversos vídeos. Então se você tem alguma dúvida com relação ao seu cachorro, clica no nosso canal, tem uma lupinha lá, clica na lupinha, você busca o tema que você quiser saber mais. Tem vídeo gravado sobre todos os temas lá. E o que você não encontra lá, basta você deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou gravar um novo vídeo respondendo as dúvidas e perguntas para vocês. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do corte de orelhas. Apesar de ser um assunto bem difundido há anos já que o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu a utilização de cirurgias estéticas voltadas para os animais. Então eles proibiram, o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele proibiu todos os veterinários a realizarem procedimentos cirúrgicos que tenham fim estético. Afinal de contas, o que seria uma cirurgia de fim estético? Cirurgia de fim estético são as cirurgias que a gente faz apenas para resolver um problema do cão. Um problema que a gente acha que existe um problema. No caso, as orelhas do cão. Hoje em dia, os cães não tem mais a necessidade de caça, não tem mais a necessidade de entrar no meio dos matos e tocas e buracos. Por isso, não tem porquê, não existem motivos para você querer cortar as orelhas do seu cão. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele proibiu o corte de caudas, o corte do rabo e o corte de orelhas dos cães. Eu sei que muita gente fala, pô doutor, mas o cachorro fica muito feio com o rabo, doutor, o cachorro fica muito feio com aquela orelha, tá? Eu queria que o meu cachorro corta a orelha do meu cachorro, isso e aquilo. E muitas pessoas me perguntam se a gente faz a cirurgia, me perguntam na clínica se a gente faz, se eu recomendo em algum lugar, por que é que eu não faço, qual veterinário faz. Então, hoje em dia, dificilmente você vai encontrar um profissional que faça isso. Se ele faz, ele faz bem escondido no fundo do quintal, lá, tal, de uma forma silenciosa para ninguém ficar sabendo. Difícil ninguém ficar sabendo, porque sempre quando alguém faz, acaba contando para um e para outro. Mas, o que acontece é que todos os profissionais hoje têm medo de realizar esse procedimento, devido a estar passível de punição do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que ele pode, inclusive, caçar o seu exercício de médico veterinário. Então, eles resolveram proibir, por quê? Porque existiam muitas pessoas ganhando muitos veterinários, ganhando muito dinheiro, fazendo cirurgias estéticas. E existiam muitas pessoas, e eles consideram como mutilação dos animais, quando você corta a orelha do cachorro, simplesmente porque, ah, eu quero que ele fique mais bonito, então eu vou cortar a orelha. Ah, eu quero que ele fique mais bonito, então eu vou cortar o rabo. Então, por ser algo apenas estético, o cão, ele não tem que ser bonito para ninguém, ele não tem que ficar aparentando isso ou aquilo, tá? Ele simplesmente tem que ser o cão, ele é um animal da natureza. Você, sim, você tem consciência para você escolher, nossa, eu quero fazer o olho ficar assim, eu quero fazer a sobrancelha assim, eu quero fazer o nariz afinar e não sei o quê. Você tem esse critério de escolha, porque você tem a consciência de que você se olha no espelho, você se enxerga e fala, nossa, eu tô bonito, nossa, eu tô feio, nossa, eu posso fazer assim, posso fazer assim. O cão, não. O cão, ele simplesmente interage no momento natural. Então, ele não vai ficar olhando para o outro cão e falar, nossa, mas seu rabo é muito curto, nossa, mas seu rabo é muito comprido, nossa, mas sua orelha é muito grande. Ele não faz isso. Então, por isso, o conselho decidiu que proibisse os médicos determinados de realizarem esses procedimentos simplesmente para atender à vontade dos donos. Ah, eu quero que você corte o rabo, eu quero que você corte a orelha. Então, eles proibiram exatamente por esse sentido. A gente pode fazer cirurgia, a não ser, vamos supor, seu cachorro foi lá, sei lá, enroscou a orelha na seca, seu cachorro foi lá, tomou uma mordida na orelha, e aí, tal, vai ter que fazer a cirurgia para corrigir essa orelha que talvez tenha sido machucada. Então, isso é permitido. Ou seu cachorro foi lá, sei lá, passou um carro por cima do rabo do seu cachorro, teve que amputar a cauda. Não tem problemas, né? Mas, se o fim for apenas estético, ah, meu cachorro é filhotinho, eu quero que corte as orelhas. Meu cachorro é um pitbull, eu quero que corte as orelhas. Peguei um filhotinho de tal raça, rotivada, que o pessoal cortava muito a cauda, e aí, você fala, não, quero que corte o rabo dele. Então, esse tipo de procedimento foi proibido, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por esses critérios. Antigamente, lá, esses cães tinham a cauda, eles acabavam cortando a cauda e cortando as orelhas, porque eles tinham, realmente, animais de rinha, né? Iam brigar, então, para não machucar um na mordida do outro, tal, um ferimento que ficasse sangrando, eles acabavam cortando já, que era uma coisa a menos, para se machucar no momento da briga. Então, cortava a cauda e cortava as orelhas. Mesmo na caçada, esses cães não enroscarem as orelhas nos galhos, nos buracos, na hora de caçar um cão, na caçada, né, de outros animais e tal. Mas, hoje em dia, os cães têm apenas a função de guarda ou companhia, então, por isso, se perdeu a usabilidade de corte de cauda e orelha. Então, por isso, não é mais permitido. Arthur, mas o que você acha? Eu não tenho que achar nada. Simplesmente, a gente segue o que o Conselho de Medicina e Veterinária preza. Porque existem pessoas que acham contra, até mesmo a castração, né? A castração, ela tem um fim, que é realmente diminuir a população dos cães. Os cães, você tem a cadela, você, a cadela, escapa na rua, vai lá, cruza com qualquer cachorro da rua e pronto. E emprenhou. E aí, você vai ter 12 cães. Aí, você não consegue cuidar dos 12 cães. Aí, você vai fazer o quê? Você vai soltar na rua. Você vai jogar, vai doar. Aí, ou seja, uma outra pessoa lá, ganhou um cachorro, pegou o cachorro porque ganhou. Mas ela não tem condição de cuidar. Então, ela não vai fazer vacina, não vai fazer vermisco, não vai fazer a castração. Aí, a cadela vai escapar dela também e vai cruzar com outro. Então, a população vai sempre aumentando, porque os cães não são castrados. Se todo mundo castrar o cão, quem quiser um cão, é obrigado a ter que ter responsabilidade para poder ter um cão. Então, por isso, a gente nunca vai acontecer a extinção dos cães, porque o grande número de cães é muito grande. Então, eu prezo sempre pela castração dos cães. Totalmente contrária a essa questão da mutilação. Muitas pessoas vão vir aqui e vão comentar aqui embaixo nos comentários. Ah, mas não sei o quê, doutor, mas você manda castrar os cães, mas você está falando que não concorda com a corte de orelha e corte de rabos. São coisas bem diferentes. A castração tem um benefício. Vai fazer o cão evitar doenças, vai fazer o cão evitar cânceres e tumores que vão acontecer em algum ponto da vida dele. Você vai evitar e você vai acabar... Você vai acabar... Evitar que o seu cão acabe tendo uma cruza errônea. Ele vai acabar... Não vai ter cruzamento sem você planejar. Então, o cão castrado, você inibe isso. O corte de cauda não evita nada e o corte de joelhas também não evita nada. Então, por isso é proibido essa consideração. Muitas pessoas vieram no canal perguntar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda esse vídeo lá pro seu colega que você sabe que gosta de cortar o cachorro, gosta de cortar a orelha do cachorro, quer cortar o rabo. Mande esse vídeo pra ele pra entender o motivo pelo qual a gente não faz hoje mais esse tipo de cirurgia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Não deixe de recomendar o nosso canal pros seus amigos porque só assim você pode empoderar o nosso canal a poder ajudar cada vez mais pessoas a gente gravar cada vez mais vídeos. Deixa nos comentários se vocês quiserem, saber sobre outras informações que eu gravo um vídeo especificamente pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.